Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou começando mais um vlog. E aí eu já estava no trabalho, estava na hora do lanche, eu estava decidindo aí o que eu iria comer primeiro, se as torradinhas ou o iogurte primeiro. E aí é isso, gente. Agora já estou saindo do trabalho para ir para a faculdade e agora é uma boa caminhadinha, viu? E enfim, gente, meu primeiro dia indo para a faculdade. Me perdi no campus, mas no final deu tudo certo, eu consegui me encontrar, mas foi tenso. Aí eu já estava na SIC, que é uma semana de integração bem legal do meu curso de ciências biológicas e isso é bem bacana mesmo para a gente ficar um pouco menos perdido. Só mostrando meu look igual uniforme, né, para vocês. Um look bem legal. Gente, teve lanchinho, teve pão de queijo, refrigerante, bombom. E agora chegou a hora de ir embora. Já peguei aí meu primeiro ônibus para ir embora. E é isso, né, gente. Agora pegar o outro e eu vou mostrando para vocês aí. Já tinha pegado o segundo ônibus e aí eu estava esperando o terceiro, só que ele demora muito, gente. Eu cheguei em casa, já era meia-noite. Vocês imaginam o tanto que eu estava cansada. Muito cansada, muito cansada mesmo. Segundo dia e aí eu já acordei e já vou dar a comida para a Dory Blue primeiro. Estava lavando umas uvinhas para levar, para comer durante o dia, né. Bom, gente, aí eu vou mostrar para vocês como que eu me arrumo, né, nessa parte, assim, do que eu passo e tudo mais. Primeiro eu vou começar com esse creme, que é novo, mas eu estou usando ele. Eu uso um da Nivea normalmente, mas eu estou usando ele por causa do frio, né. O tempo mais seco, a pele fica mais ressecada e eu achei ele melhor para isso, né. Aí eu passo meu protetor solar, que é da La Roche. Eu gosto muito dele, ele é bem sequinho, assim, muito bom mesmo. Super recomendo. Depois eu passo um blush. Sim, gente, eu não passo muita coisa não. Aí agora já vou para o blush, só para dar uma corzinha, uma vida, né. E agora eu vou passar a máscara de cílios, porque eu também acho que dá uma diferença, assim, né, uma vida também. Depois eu passo um lip balm e tem dia que eu passo gloss, mas aí eu fui pentear meu cabelo, né, esqueci de mostrar. E aí eu estava mostrando meu look do dia para vocês, nada demais. Eu tinha falado com vocês nesse vlog, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado e não desistam de mim. Mas é porque, assim, primeira semana na faculdade, eu estou perdida ontem, eu me perdi bastante lá dentro. Mas é isso, eu vou mostrar mais coisas para vocês. Na verdade, essa semana é uma semana de integração, então não tem aula. Mas a partir de semana que vem já começam as aulas e eu também vou filmar para vocês. E é isso, gente, estou aqui no meu trabalho agora. Hoje tem de novo e amanhã também. Eu vou filmar tudo nesse vlog. Vou tentar mostrar mais para vocês. Ontem foi, tipo, rapidinho, porque era tudo novo. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado, né, gente. Não sei, me perdi. Mas aí eu mostro mais para vocês, tá bom? Então, galera, já fui almoçar, não mostrei para vocês, até porque o foco desse vídeo é mais a primeira semana de aula na faculdade. Mas é para vocês terem uma noção, né, da minha rotina aqui também. Deixa eu arrumar o celular aqui primeiro. Aí agora, gente, eu vou comer umas luvinhas que eu já comecei a comer de manhã e o resto eu coloquei no congelador aqui para ficar bem congeladinha, sabe? Fica muito gostoso. No segundo dia eu já não me perdi, graças a Deus, consegui achar. Estava indo no banheiro, então aproveitei para mostrar um pouquinho para vocês aí, mas é pouca coisa, né, gente. Não dá para ver muito. Mas para vocês terem uma noção. Aqui estou eu no espelho para não perder o costume desse vlog, né? Aí estou eu no segundo ônibus e vocês viram que eu tinha chegado meia-noite em casa, né? E graças a Deus eu não preciso mais esperar o terceiro ônibus e meu pai está indo me buscar. Amém. Não consegui comer o lanchinho, senão eu ia perder o ônibus, então eu cheguei em casa e fui jantar porque eu estava com muita fome. Mais um dia, gente. Hoje eu nem consegui mostrar nada para vocês de manhã porque eu estava bem corrido. Então é isso, né? Bom, gente, e eu já apareci no ônibus, no primeiro ônibus, indo para a faculdade. Esse segundo ônibus, que é o que eu pego para ir direto para a faculdade, ele é muito cheio, gente. Então, assim, eu estar sentada é um milagre. Só mostrando o look no espelho para não perder o costume, né, como eu falei. Apareci no vídeo novamente, então, gente, eu vim aqui para finalizar o vídeo, mas também para explicar um pouquinho para vocês, né? Enfim, eu tentei filmar o máximo, mas eu ainda estou perdida, né, gente? Amanhã começam as aulas, sim. Hoje é domingo, dia que eu estou voltando aqui. E eu estou assim porque é depois do culto e eu estou finalizando o vídeo com vocês. Não tive tempo de finalizar antes. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu estava um pouco perdida e eu fico meio com vergonha, né, gente, ficar filmando, assim. Mas eu tentei filmar e mostrar e compartilhar com vocês um pouquinho da minha primeira semana na faculdade. Não foi semana de aula ainda, porque amanhã começam as aulas e eu também vou tentar filmar para vocês. Mas foi a primeira semana na faculdade que aconteceu a SIC, que é uma semana de integração para os calouros, né? E foi ótimo, eu me senti muito mais, assim, como eu posso dizer, menos perdida. Me senti, tipo, abraçada pelas pessoas que estão lá, porque eles já sabem algumas coisas e com os calouros a gente se identificou, porque a gente está perdido juntos. Então foi ótimo para a gente já ter uma primeira interação antes de começar as aulas. Foi muito bom mesmo, gostei bastante. Eu achei um projeto muito legal da parte deles, de tentar acolher a gente antes desse processo de do nada entrar, sabe, na faculdade já. Enfim, achei bem bacana. A gente também conheceu o espaço, porque lá é bem grande. Inclusive, no primeiro dia eu fiquei perdida, então no segundo dia, quando eles fizeram o tour, já deu uma esclarecida, né? Fiquei um pouco menos perdida. E é isso, gente. Aí vou finalizar o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, né? E que continuem acompanhando essa nova fase aqui da Andressa Universitária. Confesso que eu ainda não estou, né, preparada, mas a gente chegou a hora de ir, então vamos. Estou um pouco com medo do que vai vir por aí, mas eu vou compartilhar com vocês. Amanhã é meu primeiro dia de aula, de verdade. E eu estou bem, assim, tensa, mas eu creio que vai dar certo e eu vou tentar compartilhar com vocês também um pouquinho. Talvez eu já vou chegar atrasada, eu acho que vou chegar atrasada todo dia na primeira aula. Mas, gente, não tem muito o que fazer porque eu saio do trabalho, então... Enfim, mas eu vou tentar compartilhar com vocês amanhã também. E essa semana completa eu vou tentar compartilhar minha primeira semana de aula todinha. Então, fiquem de olho aí no canal porque vai ter muita coisa ainda sobre a universidade. Quero compartilhar muita coisa com vocês dessa nova fase, né, com vocês que também são universitários ou que não são, mas que querem saber mais como funciona. Vou tentar compartilhar. Eu tentei achar conteúdos, né, que mostrassem mais a UFG aqui na internet e eu não encontrei muitos. Eu encontrei, sei lá, uns três vídeos no máximo. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês, além de falar da minha fase, também quero mostrar um pouquinho da UFG pra vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, por favor, porque é muito importante pra mim. Compartilha esse vídeo com alguém. Deixa o seu comentário também, é muito importante. Fala o que você achou e tudo mais. E o que você quer ver aqui também no canal. E se inscreva no canal porque nós estamos rumo a 300 inscritos. Então, vamos chegar logo pra gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!